Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera, estamos eu, meu personagem aqui, eu tô tentando fazer isso aqui galera, aqui ó, no PC você tá ligado que o PC é mais complicado, mas tamo aí, espero que vocês apoiem a cena e deixem o seu like, tamo junto e a nós galera, após a atualização, sabemos que nosso personagem acaba defecando, né, acaba cagando, então precisamos de um banheiro para estar utilizando, galera, dá uma olhada aqui, privadinha, ligada numa tubulação de água aqui na parte de baixo, vou mostrar para vocês agora, lembrando que eu estou jogando no PC galera, isso mesmo, então ó, tubulação ligada aqui somente para ligar o banheiro, tá? Lembrando que ele necessita de água para estar fazendo a ligação e para isso você também precisa estar pronto para... ah, defequei cara, não era para mim defecar cara, vamos comer aqui alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu comer a frutinha branca, dar algum BOzinho aqui, vamos ver, vamos ver... Vamos ver, não vai dar nada não cara, vou comer todas as frutas aqui, vou comer todas de uma vez, vamos ver se vai dar para mim defecar, não sei se vai estar pronto, mas é o seguinte, como que funciona o banheiro? O banheiro na grande realidade ele é um sistema de você fazer fertilizante, isso mesmo galera, você vai, ó, tem como tá abrindo o inventário dele, tá? Aqui vai estar todo o fertilizante, automaticamente galera, você vindo aqui sentando na privada, ele não vai ficar pelado, né mano? Porque é meio zica, né mano? O personagem seu fica pelado, mas você sentando aqui, ó, você vai apertar o botão para defecar, eu acabei apertando o botão para defecar, deu certo aqui, agora eu não estou pronto mais para defecar, vamos lá, vamos comer frutinha, vamos ver se a gente consegue defecar, ainda não, vamos comer mais frutinha, vamos comer de tudo aqui galera, vamos misturar, fazer uma... ah lá, caguei, ó, vocês podem ver? Eu caguei dentro da privada já, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não galera, tem que esperar ficar pronto para defecar, cara, senão não tem jeito, vamos lá, a hora que estiver pronto galera, você vem e aperta o botão Z, tá? No caso aqui, não estou pronto ainda, ainda não, ainda não, ainda não, mas vamos sair daqui, vamos ver o que aconteceu aqui, ó galera, ainda não foi, você tem que estar pronto para defecar, tá? No momento que você sentou aqui, ó, você vai e aperta o botão Z, tá ligado? Aí ele vai fazer o sistema aqui, fazendo com que todo o cocô que você colocou aqui, vire fertilizante, isso mesmo, fertilizante, para você estar utilizando aqui na sua lavoura, na sua plantação e tal, aquele sisteminha básico que vocês já conhecem, tá? Então, esse daí é um sistema bem bacana que foi adicionado aqui galera, eu não sei, eu não sei aonde tem um sistema aí que mostra quando que está pronto para fazer o número 2, né, o número 2 Então galera, vale a pena lembrar que é um sistema que tem que estar ligado com água e irrigação para estar utilizando o sistema de água para estar também dando o sistema de lavagem aqui do banheiro, tá? Você precisa estar aqui, ó, no esquema, só que eu não sei se os meus botões aqui do PC não estão configurados, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu sentar aqui, vamos ver se dá Ainda não, cara, eu não estou pronto para defecar ainda, cara Vamos ver aqui, eu vou comer bastante dessa frutinha aqui, que essa daqui, ó, ela dá bastante dor de barriga Não deu? Vamos comendo todas aqui, cara Ainda não Só os bichinhos meus que estão prontos para defecar, cara, não sei quanto tempo demora Mas precisa estar pronto para defecar, olha, não está pronto ainda Os que estão cagando lá é lá fora, é lá fora, os nossos bichos lá, galera Então, eu tenho que estar pronto, tá? Para estar fazendo o número 2 aqui No momento que eu estiver pronto, ele vai, né, fazer E depois, quando fizer, automaticamente vai virar esterco, você vai deixar ele e vai virar esterco, vai virar fertilizante para a gente estar utilizando aí na nossa lavoura, galera Então, isso aí vai ser bem bacana, tá? Vai estar dando para a gente estar fazendo bastante fertilizante próprio agora, né? Utilizando o nosso próprio sistema aí de fertilizante Não está pronto ainda para defecar, cara, não sei quanto tempo demora Posso ser que eu tenho que correr um pouco, tenho que fazer alguma coisa aqui Vamos correr aqui, então Vamos fazer aqui com que a fome caia, alguma coisa do gênero Vamos correr, vamos pular Pula aí, filha da mãe Vamos lá, galera, eu vou dar a última tentativa aqui Porque eu não sei como que funciona aqui o sistema aqui Vamos lá agora E aí? Ainda não, cara, olha lá Não está pronto para defecar ainda, cara Então vai demorar um pouco, galera Mas o sistema é esse Eu espero que tenha explicado para vocês de boa Para vocês entenderem aqui, tá? Não se esqueçam de deixar aquele likezinho maroto Aquele favorito, tá? Para ajudar a gente na divulgação Tamo junto, é nóis Valeu Metal é Gamer com mais um vídeo para vocês E, mano, já sabe, né? Assina... Ah, assina não, né? Segue a gente no Twitter No Instagram, tá bom? Em todos quantos é lugar aí estragado e regaçado Tamo junto, é nóis